Mulher que canta, mulher que dói Mulher que acolhe, mulher que sorri Mulher que sustenta, mulher que alimenta Mulher que lamenta, mulher e menina Mulher de mistérios, mulher colibri Mulheres de ossos, de flores eu vi Mulher curandeira, focares e penas Mulheres de olhares selvagens em mim Mulher de mistérios, mulher e menina 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 Canta, toca, madre dentro de mí 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 Salve o novo tempo, esse sol que tem alegrado Cada coração, de cada irmã, de cada irmão Esse reto de união Somos um, eu que enxergo o sorriso de cada um Canta, toca, madre dentro de mí Mãe, madre dentro de mí Canta, toca, madre dentro de mí Canta, toca, madre dentro de mí Canta, toca, madre dentro de mí